Fala galera, meu nome é Lucas e estamos de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje estamos de volta com a nossa série Dance Predacy no canal, que vocês tanto amam. É a série que dá mais view no canal, cara. Vocês gostam tanto assim de Dance Predacy? E hoje iremos reagir a Rubber Band, do Icon. Vamos reagir a Cardi ou Naná. E vamos reagir a BTS, Baby Psy, Silver Spoon. Galera, espero que vocês gostem, cara. Essa série aqui é maravilhosa. Dance Predacy é uma das coisas mais incríveis que tem, porque dança, envolve a dança. Que é um dos atributos mais fodas que eles têm. Então vamos reagir. Vamos começar logo já, que vai ficar foda isso aqui hoje. Já vai deixando nos comentários os próximos Dance Predacies que vocês querem. Então, escolham com sabedoria. A Ana está aqui. Fala um oi para a Ana. Olá. Não, não. Para quem não sabe, é minha irmã. Vamos lá, então. Icon Rubber Band. Play. Sincronia. Começou na sincronia. E no swag. Nossa, que música foda. Eu não conhecia essa música aqui, cara. Eu vim aqui para ver dança, não música foda. Mas é tudo foda. Falou Sarang, eu te amo. Eles usam aquela máscara, né? Na Coreia, eles usam aquela máscara para evitar vírus, eu acho, né? Fica bonito neles. Fica tão foda quando a câmera vai junto, né? Muito especial, cara. Eu quero aprender essa coreografia. Eu quero aprender essa coreografia. Não parece tão difícil. Não parece tão difícil. Vai tentar, Lucas. Isso que é foda. Eles usam o momento certo, cara. Cada um. Muito treino, porra. Isso é dança da Rose. Dançou igual a minha Rose no chão. Essa música é muito boa. Dança pra caralho, Icon. Essa música tem MV? Fascinado, cara. Eu não conhecia. É Icon que me lembra Big Bang. Olha que música incrível. Não, não vou não. We gotta go, caralho. Fica, porra. You gotta stay. Gente, aniversário da minha irmã hoje. Dá parabéns pra ela. Vai se sentir bem. Galera, esse foi Icon. Pelo jeito vocês amam Icon. Eu também tô gostando de Icon. Porque é da mesma empresa do Big Bang, se não me engano. E me lembra bastante Big Bang mesmo. O estilo de música deles. Mas eu quero saber se tem MV. Peçam mais Icon, tá? Vamos lá, então. Agora é Card. K-A-R-D. Card. Oh, naná. Vamos lá, então. Card. Oh, naná. Essa música é foda. Já reagi no canal. Ai, que musicão da porra. Eles são todos de preto, cara. Muito sensual isso. Esses caras do Car também são os homão da porra. Impacto. 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 Rebolou pra mim. Olha a minha linda aí. Minha maravilhosa. Eu não consegui tirar os olhos dela. Casa comigo, Somim. Oh, naná, naná. Ah, isso aqui tem esse preto, isso é foda, cara. Oh, naná, naná. Oh, naná. Oh, naná. Tá muito foda, cara. Falou Sarayê, te amo também. Asiático de boné pra baixo é pecado, cara. É pesado, porque eu não aguento, eu viro poça. Eu já falei que é muito foda a sincronia das vozes. Do card. Do homem e da mulher. Oh, naná, naná. Certeza, vocês shippam eles ao máximo. Olha lá, guarda-par suave. Rebolou ao máximo na minha cara. Isso é rude. Você já teve um bias rebolando na sua cara? Provavelmente. Oh, naná. Oh, naná. Oh, naná. Oh, naná, 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 naná. Não faz isso, somi. Oh, naná, naná. Você acaba comigo. Eu tenho mais um react pra fazer ainda. Oh, naná. Oh, abraçou a minha, somi ali. Você shippem ela comigo, tá? Não shippem ela com esse rapaz bonito, não. Shippem ele comigo também. Shippem os quatro comigo. Galera, com certeza vocês têm a obrigação de deixar nos comentários mais card, tá? Com a somi rebolando na sua cara. Eu quero mais, então deixa aí nos comentários. E, galera, vamos lá, cara. Vocês sabem o que é agora? Vocês têm noção do que é agora? Agora é BTS, Babysay. Babysay, Babysay, não sei como fala. Dance Press. Falaram que é um dos melhores que tem. E eu acredito, hein? Vamos lá, vamos lá, ARMY. Ai, meus meninos, todos rudes. O Jungkook tá muito rude, cara. BTS, Silver Spoon, Babysay, Mirror, Dance Press. Falei muito rápido, play aí. Olha lá, eles estão de costas. Na hora que eles virarem, tiro. Tiro, 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 tiro. Sete, tiro. Nossa. Começa com o Jungkook maravilhoso na frente, né? Melhor Dance Press da vida. Erre aí, irmão, mão da porra. Dando sarrada ainda, rapaz. Olha o Sugar, cara. Vai, Ultimate. Rasa. Eu sou o Jimin com esse boné também, hein? Caralho, hein, Jimin? Chegou o senhor, beleza. Nossa, que dança foda, do Babysay, cara. Jin, já falei que você também é um homo do caralho? Dançando essa música aí, então. Não sei nem o que dizer mais. Vai acontecer alguma coisa. Que o Jimin vai quase perder a jaqueta. Olha lá, falei. Ele largueceu a jaqueta. Ele sempre faz isso. Jogou pra trás a jaqueta. Jimin, Jimin. Shooka, você tá o máximo de preto, cara. O Shooka é trevoso, né, cara? Todo mundo usa a máscara de... Pra não pegar vírus. Branca. A dele é preta. Queria que aparecesse um V anônimo assim pra mim. Essa toquinha. Olha lá, ele quer perder a jaqueta. Ele quer mostrar o swag dele. O Jimin. O Jungkook com essa camisa branca, tá? Olha lá, eu vi um pedaço do EBS, hein? O V pulou nele. O V pulou nele, cara. O Gawdow King Kong. Tirou a touca. Nossa, que dança foda, cara. Eu acho que é o dance press mais foda que eu vi. Não sei. O de Cerventinho tá foda também. Isso é impacto puro, cara. Quem não era a ARMY virou agora. O Shooka rebolando. O J-Hope rindo. O V deu um chute no J-Hope no final. Ele deu um chute na bunda do J-Hope no final. Isso que é foda do BTS, cara. Eles são zoeiros. Até na hora de dançar. Que pariu, cara. BPC é tudo que vocês falaram. É muito foda, gente. Obrigado por pedir. Então peçam mais aí. Qual é o próximo do BTS que vocês querem que eu trago aqui? Deixem nos comentários. Deixa card. Deixa... Icon também. Foi tudo foda hoje. Dance press não tem coisa ruim, cara. Na verdade, não tem coisa ruim nesse universo. Então... Obrigado por me colocarem nele. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Deixe suas sugestões de vídeo. Deixe seus reacts, que é muito importante. Deixe o que vocês quiserem nos comentários. E peçam mais dance press pra mim, tá? Sem ano que vem ou não, outro eu trago. Você sabe que eu trago. Então, até o próximo vídeo. Deixe seu like.